Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Há quase dois anos atrás, essa era a interface do Quad Mobile, gente, antes de chegar aos zombies, vou mostrar o personagem aí, né, o primeiro personagem do login diário, galera, quem é do primeiro temporada do Quad? Bota nos comentários, tá? Mas essa interface aqui tem quase dois anos, gente, olha só, galera, aqui é o seguinte, como vocês podem ver, tô na interface normal que a gente tem no game, né, agora se liga como era a interface de quase dois anos atrás, olha isso, gente, olha que diferença, galera, aqui a gente tem a interface atual, né, que a gente joga aí, e aqui era a interface que a gente tinha quase dois anos atrás, gente, eu vou até mostrar aqui mais detalhado pra vocês, galera, olha só o que tava escrito ali, em breve, eram os zombies, galera, essa interface, ela não é a primeira, teve uma antes dela, mas essa interface, ela foi antes da gente ter os zombies, tá, galera, se eu não me engano, foi mais ou menos no Halloween, tá, tava meio que com o tema de Halloween, olha os zombies ali, em breve, os zombies ainda não tinha chegado, galera, olha só que nostalgia, e quando a gente vem aqui do outro lado da interface, olha ali, galera, evento restituição, recompensa do login diário, vaca goiaba, a gente tinha vaca goiaba, galera, como recompensa de login diário, sorteio do dia das bruxas, esse evento de restituição, era aquele evento de CP, a gente tinha o ruim, com preço fixo, galera, tinha, nossa, cara, é muita nostalgia, galera, nossa, passe de batalha da primeira temporada, sorteio do dia das bruxas, era Halloween mesmo, galera, era Halloween mesmo, tá confirmado, era aquela roleta do Halloween, que foi a mais rara que veio na época, cara, olha isso, gente, que nostalgia, gente, que irado demais isso, sabe, cara, uma nostalgia gigantesca, quando você vê isso, galera, porque faz parte da história do quad, né, o nosso quadguinho aí já tem quase dois anos, né, o nosso quadzinho, e pô, você vê a interface de como era, e é hoje, você fala, cara, que saudade, gente, pô, então, deixa no comentário aí quem é dessa época, mas, galera, olha como é hoje, né, as opções que a gente tem, tudo mais e tal, e como era antigamente, gente, mas, pô, bate uma nostalgia, principalmente, pra galera que começou a jogar nessa época, porque, meus amigas, vamos ser sinceros, quem jogou no começo do quad lembra, pô, era muito gostoso, galera, essa interface, se eu não me engano, foi do Halloween, tá, gente, então, essa memória não me falha, tá, mas ela foi antes de chegar os zombies, se eu não me engano, tá, mas deixa no comentário aí o que vocês acharam, se vocês curtiram o vídeo ou não, mas é bem antiga, bem raiz, e esse vídeo aí, galera, que eu deixei salvo aí, era eu mesmo, tá, Guilherme 90, então, o vídeo era meu aí, que eu tinha gravado no comecinho do quad, ótima tarde pra todo mundo, tamo junto e, tomara que a gente tenha os zombies novamente aí, pra recordar essa nostalgia aí na prática, galera, tamo junto e, é nóis, gente.